Quando olhamos o capítulo primeiro, que fala do caráter da revelação espírita, nós percebemos ali, imediatamente, um trabalho voltado para nos mostrar sobre a realidade da vida. Que realidade? A imortalidade. Então é um contributo para a renovação de nossos valores, quando renovamos o entendimento da vida. Quando entendemos que a vida não é um interregno entre berço e túmulo, que a vida antecede ao berço, sucede ao túmulo, a ética relacional também muda. Não é mais uma ética de enquanto durar a matéria, a vida. É uma ética por toda a vida. Então nós entendemos que as consequências são constantes em todos os momentos. E isso nos dá uma moralização. E então o livro A Gênese vem trazendo, digamos que em conta gotas, diversos tópicos chamando a atenção para essa realidade da vida. Daí ele usa o termo Gênese no aspecto de origem. Mas não só de origem, ele também vai analisar a destinação. Ele vai analisar o porvir. Ele vai analisar a própria evolução material. Ele vai analisar as leis naturais. Então tudo isso forma um arcabouço, que nos dá um senso de rumo certo. E o senso de rumo certo vai reverberar no nosso comportamento, na vida e em sociedade, que é uma lei da natureza, a lei da sociedade. Então em tudo isso há um contributo da obra, que não deve ser lida com olhos de cientificistas. Com olhos de quem quer entender uma realidade chamada vida. Que tem um começo perdido no tempo, na eternidade do Criador, e não tem um fim no entendimento que damos a fim. Então isso é importante. São olhos de quem quer entender a viver. Talvez ele poderia se chamar o livro do viver e morrer. O entender o viver e morrer. E o entender a eternidade. Então esse é o contributo que eu vejo com bons olhos no livro A Gênese.